Benite se mexeu, resolveu tocar pra trás, tocou errado, deu de presente pro Rony, tá aí pro Luiz Adriano, pode bater pro gol, pegou o goleiro, no repotilão, tira! Tiago Volpi defendeu o Rafael Veiga, passou pela bola, manda pra longe a zaga do São Paulo, ó, um erro, esse tipo de marcação é ofensivo. Ó, Benite se mexeu, resolveu tocar pra trás, tocou errado, deu de presente pro Rony, tá aí pro Luiz Adriano, pode bater pro gol, pegou o goleiro, no repotilão, tira! Ó, Tiago Volpi defendeu o Rafael Veiga, passou pela bola, manda pra longe a zaga do São Paulo, ó, um erro, esse tipo de marcação. Não, as finais são assim, são ganhas por detalhes, e como nós o São Paulo fez exatamente igual, que foi trabalhar o jogo da parte estratégica, fazer com que o adversário não conseguisse, nos seus pontos fortes, criar a diferença, foi o que nós fizemos. Tanto o São Paulo como nós, anulamos um bocadinho um ao outro, mas as finais são assim mesmo, são jogos onde o erro e o detalhe contam muito, e quem, realmente, vai ganhar esta final. Tivemos boas oportunidades pra ganhar, e essa parte do não haver espaços, nós não tivemos, mas o adversário também não teve. Isto é um jogo onde existem duas equipas, que tentam usar estratégias para eliminar a outra equipa. Sabíamos que ia ser um jogo assim, tanto pelas características do adversário, como pelas nossas. É um jogo das duas melhores equipas, que fazem tudo para ganhar. O Danilo e o Scarpa foi para refrescar, para continuar a ter intensidade no jogo, para arriscar um bocadinho mais, para termos que ganhar o jogo nos últimos 15 minutos. Foi plenamente isso, foi por isso que fizemos essas justições, para continuar a meter ritmo no jogo, intensidade e qualidade. Oito passes para gol, tenta dar o nono, cruzamento feito, e a bola passa, mas passa raspando a trave do Thiago. Deu aquela fechada de olho, o torcedor do São Paulo ameaçou se levantar, o torcedor do Palmeiras. A bola passa, eu já não sei se ela bateu no Léo. Vem aí o time do Palmeiras, Mike, arrumou, fez o cruzamento, bola para a área, toque de cabeça do Rony. E ela passa assustando o torcedor do São Paulo. Se as pessoas estiverem um bocadinho atentas ao São Paulo desta época, é este o estilo de jogo. Uma equipa muito pressionante a todo o campo, não tem problemas de pressionar a entrada da nossa área. E quando isto acontece, são jogos mais físicos, são jogos com pouco espaço, onde quando se chega ao último terço do adversário, é em jogadas rápidas. Não existe aquele jogo de muita organização, porque não jogamos sozinhos. O adversário tem este tipo de jogo e faz com que o jogo seja assim, muito físico, muito sem espaço para jogar. E foi, para quem quer analisar o jogo, da parte tática e estratégica, foi um excelente jogo. Quem quiser olhar pela parte individual, técnica, de ações individuais, não podia ter visto este jogo, porque tanto não sabíamos que ia ser. Bem, Lisieiro, toca para o Sara, vai arriscada aí, Sara. Bateu para o gol, explode na trave. Voltou para o Luan, pega o goleiro. Tava como um quarto zagueiro ali, né? É, agora, este chute do Sara, onde ela vai? Nunca... Faltinhas, isto é a característica do adversário, é um adversário muito físico, um adversário muito intenso. Um adversário que faz muitas faltas, se nós formos ver o número de faltas que fez. E é característica do adversário e estávamos preparados para isso. Tínhamos que ser mais agressivos do que nunca, fomos, estivemos muito bem. E as faltas são para se marcar. Quando um adversário não quer disputar a bola e faz falta, as faltas são para se marcar. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras teve dificuldade...